A número regimental, um bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Então, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem por finalidade debater a importância da profissão de design de interiores e ambientes, reconhecimento da profissão e criação de data comemorativa que serão debatidas nesta audiência pública. Neste objetivo, então, discutir a importância da profissão de design de interiores e ambientes, é o principal objetivo desta nossa audiência pública, que se inicia pela Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Esta reunião, aqui no auditório, Zé Alencar, é um requerimento do nobre deputado, amigo deputado Noraldino Júnior, cujo objetivo é dar um passo para instituir o dia do design de interiores e ambientes no Estado de Minas Gerais a ser comemorado, assim que aprovada a lei, no dia 30 de outubro. Diz o autor, os profissionais da área têm mais de 30 anos de luta pelo seu reconhecimento do design de interiores no Brasil. Passando por vários projetos de lei com o objetivo de regulamentar a profissão, diversos Estados já aprovaram leis que instituem esta data. Justifica, então, o deputado que é autor da proposição, nesse sentido, no projeto de lei 2.402, de 2021, que tramita em primeiro turno nesta Casa. O deputado frisa que o projeto já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a qual alertou a comissão, então, que a Lei nº 22.858, de 2018, fixa critérios para a instituição de datas comemorativas no Estado. Entre estes requisitos está o reconhecimento de sua alta significação, sendo obtido por meio de realização de consultas e audiências públicas, devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Assim, esta audiência desta quinta-feira é indispensável para a retomada da tramitação do citado projeto. Reforça, então, o parlamentar, destacando que são mais de 55 mil profissionais em atividade no país. Ele acrescenta ainda que a Associação Brasileira dos Designs de Interiores, a ABD, tem 13 regionais no Brasil, sendo a de Minas Gerais uma das três maiores em número de associados atuando há 25 anos no Estado de Minas Gerais. Por essas razões, apoiamos os profissionais nessa luta por mais reconhecimento nesta audiência. A solicitação para a instituição da data chegou até o deputado a pedido da Diretoria Regional de Minas Gerais, da ADB, a senhora Érica Medeiros, uma das convidadas desta audiência. A presidência convida a tomar assento os seguintes convidados. Chamo que estão presentes aqui a senhora Débora do Espírito Santo Lima, Design de Ambientes da Universidade Estadual de Minas Gerais e diretora do Conselho da Mulher Empreendedora da AC Minas. Muito obrigado pela presença. Convido também registrar a presença também do amigo, companheiro, deputado Mauro Tramonte, presente de forma virtual, da qual passaremos a palavra em seguida para ele também. Convido a compor a mesa conosco a senhora Érica Betânia Fernandes de Medeiros, diretora da Regional Minas Gerais, da Associação Brasileira de Designs de Interiores, ABD. E também a senhora Maria Laura de Almeida Camargos, arquiteta e design de interiores. E o senhor Marcos Vinícius Ramos Coelho, administrador da Viatris. E compõe conosco, de forma virtual, essa representação à mesa. Bom dia. A senhora Marta Maria Mendes, consultora de Relações Institucionais e Inovação da Associação Brasileira de Designs de Interiores. Também Alex Ricardo de Freitas Rosa, design de interiores, da DUI Arquitetura e Interiores. A senhora Lisiane da Silva Ferreira, design de interiores. E a senhora Maria Célia Sartori de Toledo, design de interiores e profissional liberal. Agradeço a disposição e a participação de todas e todas nesta mesa, de forma virtual, e àqueles que nos acompanham nesta audiência. Queria primeiramente justificar, o deputado Noraldino está em uma consulta, que ele me ligou mais cedo, tinha uma consulta médica, e pelo jeito ainda não terminou, mas ele deve chegar em seguida, se não for problema a vossa excelência, a gente daria sequência até ele chegar. Tem problema? A gente já abriu as palavras? Consulto, deputado. Mauro Zalman pediu a palavra? Não, então, tudo bem. E a mãe... Ele saiu. Então, seguimos aqui na nossa audiência com os convidados. Noraldino, ok. Então, neste momento, dando sequência, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão... Vamos combinar aqui num tempo de... Inicialmente num tempo livre, mas... Então, está, aí fica a vontade para a gente seguir dentro do tempo que acharem necessário para as suas explanações, e, posteriormente, a gente vai dar início ao debate. Informes aos interessados, que queiram participar também, queiram fazer uso da palavra em seguida, no momento oportuno, a assessoria da comissão recolherá inscrições ou perguntas, caso tenham interesse. Passa a palavra, então, para a senhora Érica Betânia Fernandes de Medeiros, diretora regional, Minas Gerais, da Associação Brasileira de Designs de Interior. Com a palavra, Érica Betânia. Quer fazer lá? Bom dia a todos. Bom dia. Pode voltar para a primeira, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores deputados, é uma grande satisfação sermos recebidos nessa casa para falar um pouco sobre o nosso universo do design de interiores e o impacto que a nossa profissão tem na sociedade. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao excelentíssimo senhor deputado Noraldino Júnior por abraçar a nossa pauta e a atenção que ele e sua equipe têm dedicado desde o início do primeiro contato. Eu trouxe aqui uma breve apresentação para nortear essa exposição, um panorama nacional. Pode ir, por gentileza, para a próxima. No Brasil, eu trouxe alguns números a nível Brasil, o Brasil é a sexta maior população global. São aproximadamente 212 milhões de habitantes distribuídos em 72 milhões de domicílios particulares. O mercado da construção civil... Podemos ir para o próximo. O mercado da construção civil, no ano de 2020, movimentou 450 bilhões de reais. E o design de interiores está inserido nesse mercado. Podemos ir para o próximo. Eu vou fazer aqui uma breve exposição dessa linha do tempo da nossa profissão, que vai situar vocês nesses mais de 30 anos de luta que foi falado aqui no início. A profissão teve início formalmente nas décadas de 60 e 70, com os primeiros cursos, inicialmente chamados de decoração, e Minas foi uma das pioneiras com a antiga universidade, a faculdade Fuma, que hoje é a UENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais. Entre os anos de... Em 1980, a ABD, que é a nossa associação que está pleiteando essa causa, ela nasceu em 1980, e desde então são 40 anos lutando por esse reconhecimento da nossa profissão. Entre os anos de 1990 e 1999, o MEC reconhece decoração e a disciplina começa a fazer parte dentro dos cursos de design, de design em geral. E nesse período também surgiu a nomenclatura design de interiores, como é conhecida hoje, design de interiores e ambientes. Em 2016, finalmente, veio a regulamentação da nossa profissão, através da Lei 13.369. E, em 2019, houve a entrada dos profissionais técnicos no CFT. Em 2021, mais recentemente, um grande marco na nossa profissão com a união dos designers de interiores ao CREA, aos engenheiros. Agora, os designers de interiores, eles têm participação em um conselho. Podemos ir para o próximo, por favor. Aqui, mais um destaque para a nossa Lei 13.369. E essa aprovação teve uma atuação muito importante da ABD em todo o processo, desde a entrada, do acompanhamento durante as plenárias, as votações. E é isso. sobre a lei, nós temos hoje uma lei que dá a regulamentação à nossa profissão. Podemos passar. E, como eu comecei aqui hoje, falando sobre o universo casa, agradecendo o nosso espaço que vocês estão nos dando aqui, nessa casa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse universo. Casa resume os espaços que habitamos, envolvendo os residenciais, corporativos, de convivências sociais, de saúde e de outros. E o papel do design de interiores nesse universo é muito amplo. Os designers são responsáveis pela construção de espaços que promovem o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas, a saúde, e, inclusive, em ambientes corporativos, as intervenções de humanização atuam diretamente na produtividade e desempenho dos profissionais. Nos hospitais, clínicas e ambientes de tratamento de saúde, os espaços bem projetados, eles, inclusive, aceleram a recuperação de pacientes. Isso para trazer um reforço de que a profissão de designer de interiores, ela vai muito além do trabalho de estética. como muitas pessoas costumam reconhecer o nosso trabalho. À medida que o trabalho atua diretamente na vida das pessoas, nos seus hábitos e na forma como elas usam os espaços, as nossas ações têm uma responsabilidade enorme a partir da concepção de ideias que vão originar ações e reações emocionais, além do desenvolvimento das práticas estéticas e técnicas corretas e éticas. O designer se vale de atributos e elementos técnicos para produzirem ambientes entre esses atributos. A ergonomia, a estética, como já falei, o conforto, a funcionalidade, são alguns. Hoje, inclusive, estudos de neurociência e biofilia são aplicados no nosso trabalho. As pessoas, os nossos usuários dos espaços, eles fazem escolhas que vão muito além da beleza. da função, do valor financeiro, elas querem, muito mais do que isso, elas querem saber por quem, como foi feito, a origem, se o material é sustentável, se está de acordo com o meio ambiente e qual a história de criação que tem por trás do design e materiais. Quais as pessoas que estão envolvidas nesse processo e quais são, nos casos do feito à mão, quais são as comunidades, quais são os indivíduos que passaram, que dedicaram a sua história, os seus saberes naquele produto. Então, o universo do design, ele é bastante amplo, como já deu para perceber. E as frentes de atuação vão além dos espaços residenciais, corporativos, de saúde, como já citei anteriormente. Embarcações, estandes de feiras e eventos são mercados de atuação dos designers de interiores também. E eu gostaria de... Estou encaminhando para o final da minha exposição. Podemos ir passando aqui um pouco mais a apresentação. E quando a gente fala em construção, reforma ou decoração, a gente está falando de pessoas produzindo nas fábricas, nas indústrias, distribuindo nas lojas e varejo, consumindo, e todas elas com o objetivo da realização de um sonho. E esse sonho pode passar. E esse sonho pode ser da casa própria da família Silva, do restaurante gourmet de um chefe renomado, pode ser o primeiro escritório de uma startup ou a loja de roupas da Ana. Podemos ir para o próximo. E quando se fala em construção, reforma ou decoração, vem à mente a ideia da dor de cabeça. E aí, no próximo slide, a gente mostra que o design de interiores, ele existe e ele trabalha para tangibilizar esses sonhos e minimizar todos esses pontos de dor de cabeça que o cliente normalmente costuma achar. Podemos ir para o próximo. E falando um pouquinho da nossa associação, a Associação Brasileira dos Designs de Interiores, ela é uma associação nacional com representação internacional. hoje são 80 mil profissionais representados pela nossa associação, sendo eles 30 mil cadastrados na nossa associação. É a única associação de design de interiores no Brasil e a maior da América Latina. Hoje, em Minas, nós temos mais de 17 instituições de ensino formando profissionais entre técnicos, tecnólogos, bacharéis. E, por fim, gostaria de reiterar meus agradecimentos aos senhores que estão assistindo a essa audiência pública e pela oportunidade de reconhecer a importância que essa profissão tem perante a nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Érica Betânia, pelas palavras, dando sequência à nossa audiência. Passo a palavra para o senhor Alex Ricardo Freitas, Design de Interiores da DUI Arquitetura e Interiores. Olá, bom dia a todos, a todas. Tudo bem? Bom, vou me apresentar, sou Alex Rosa, sou design exteriores, eu formei na segunda turma do curso de design exteriores no Distrito Federal. Sou professor universitário, dou aula na faculdade de arquitetura e design exteriores, sou especialista em design exteriores, mestre em educação pela Universidade de Colúmbia e tenho também um escritório em design exteriores. Trabalho com design exteriores há 14 anos e desde quando comecei a minha profissão com design exteriores, ali em 2008, a gente ainda não tinha uma lei. Então, os designers exteriores trabalhavam de forma informal até chegar à nossa lei. ainda assim, não conseguíamos ser responsáveis pelos nossos projetos. Então, junto com a ABD, com a lei e a entrada no CREA, agora a gente consegue ter as nossas responsabilidades como designers exteriores. E como a colega anteriormente disse, a profissão de design exteriores muitas vezes é confundida com o decorador ou um arquiteto. O design exteriores não é um profissional que trabalha apenas na parte estética do ambiente, escolhendo cores, tecidos e arranjos de imóveis. Nós somos profissionais que trabalham num papel muito, muito importante pela sociedade. Através do trabalho do design exteriores que os ambientes se tornam funcionais, seguros, comportáveis, harmônicos, fazemos as composições de acordo com o anseio do cliente. A gente entra intimamente na vida daquele cliente, trabalhando junto com ele do momento que assinamos o contrato até o final da obra, quando entregamos a obra. Traçar exatamente como é o sonho do cliente que vai morar ali, daquela pessoa que nos contrata. O trabalho de um designer de interiores ele vai muito além daquele contrato que a gente firma ali com o cliente. A gente trabalha com elementos técnicos, montamos projetos com planta baixa, com especificação, com as elevações, elevações, detalhamento, que facilita toda a obra. Então aquela dor de cabeça que todo mundo tem de obra, um projeto de um designer de interiores ele facilita aquela execução, economizando custo, economizando tempo e saindo exatamente daquilo como foi projetado com design juntamente com o cliente. A nossa responsabilidade ela é muito grande quando a gente monta um projeto. É o designer de interiores que é o responsável de especificar revestimento, que parece que é uma coisa muito simples. Mas essa escolha errada de um revestimento pode machucar o ser humano. Então se a gente coloca um porcelanato numa área, um porcelanato que é feito para a área C, que a gente coloca numa área molhada, se for colocado numa área molhada a gente pode causar quedas. Se uma pedra que absorve muito calor for assentada numa área de piscina, aquilo ali pode causar queimaduras. Se a gente escolha um revestimento que é inflamável e aplica num ambiente onde pode pegar fogo, a gente pode causar um incêndio e matar pessoas, como acontecer na Boate Kiss, por exemplo. Isso é de uma responsabilidade imensa. A gente especifica a luz ideal para diversas atividades educacionais, hospitalares, residenciais, comerciais, corporativos. Fazemos todo o trabalho de especificação e detalhamento de forma impecável, assegurando a estética, o conforto, a saúde e a segurança do usuário. Eu poderia ficar horas aqui listando coisas que somos responsáveis. e eu acho que realmente passou da hora da sociedade saber quais são as nossas atribuições como designers interiores, que por muitas vezes, como disse no início, é confundida com atribuições do arquiteto e do decorador, que são profissões que andam juntas, bem paralelas, mas cada uma com a sua atribuição, cada uma diferente da outra. E por esses motivos e tantos outros, o papel do designer é importante mais uma vez na nossa sociedade. E depois da nossa entrada no CREA, que foi uma vitória muito grande para a nossa classe, foi um marco, foi de, acho, mais feliz da minha vida. A nossa responsabilidade se torna formal. A gente passa a registrar um projeto, eu me torno automaticamente responsável direto pelo meu projeto, assim que eu registro ali, porque somos fiscalizados. E antes a gente não tinha isso, tínhamos que ser parceiros de arquitetos ou engenheiros, fazíamos um trabalho em conjunto e quem assinava a responsabilidade eram esses profissionais. e o trabalho, o projeto ficava sendo desse parceiro profissional. A gente estuda durante anos para ter a capacidade que temos, para ter a técnica que um designer de interior tem. Então, eu acho que é justo e muito merecido sermos reconhecidos pela sociedade e termos uma data nossa no calendário. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Alex Rosa. Obrigado pelas palavras. O Alex me fez recordar aqui da experiência minha com a amiga de design de interiores, a Marina Prats. E exatamente nessa praticidade, nesse olhar, nessa diversidade de alternativas que o mercado tem hoje, as pessoas não sabem. E quando um profissional exatamente vem, interfere, não é só a qualidade e a imagem que obviamente muda. O olhar é outro, sem dúvida. Eu tive essa experiência e é incomparável. Mas a segurança, a garantia é algo que no primeiro momento passa despercebido. Mas quando você tem um profissional que orienta, traz exatamente todas essas preocupações, esses olhares e isso que ele trouxe aqui. Então, quero registrar nas palavras do Alex que o Cef me fez na prática aqui recordar da experiência e que, sem dúvida nenhuma, é uma honra poder estar aqui presidindo esta audiência. Eu queria aqui registrar a presença da Laura Correia Santos Pereira, da Laura Santos Projetos, que participa conosco aqui nesta mesa também. Eu queria convidar para participar conosco o autor desta audiência, um amigo deputado Noraldino Júnior, para usar a palavra. Está de forma remota com a palavra deputado Noraldino Júnior. Bom dia a todos. Me escuta, meu presidente. Sim, deputado, fique à vontade. Você só não aparece, mas escutamos. Eu estou com problema no vídeo. Eu estou com problema na câmera. Eu queria primeiro agradecer aí a sua participação, deputado Ulisses. pedir desculpa a minha ausência. Queria muito estar aí junto com vocês, junto com a Érica, que também representa essa importante classe. Eu tive o prazer de conversar com a Érica inicialmente e quando me foi dado essa incumbência, eu fiquei muito feliz de ser um instrumento de valorização dessa importante atividade, que até bem pouco tempo não era muito reconhecida na sociedade. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu quero aqui relatar que, quando eu passei, pedi ao deputado Ulisses Gomes para que pudesse estar me representando nessa importante audiência que tem como fidelidade, não só como instrumento para nós aprovarmos o dia dos designs interiores de Minas Gerais, mas também para a valorização da classe. E aí, o deputado Ulisses Gomes e o Nordino, pode contar, somos dois que vamos lutar para isso aqui, para esse reconhecimento, ele citou aí os seus amigos, suas amigas que trabalham nesse ramo. Então, eu queria dizer para todos vocês que, para mim, gente, é uma satisfação muito grande ser autor desse projeto de lei e também dessa audiência pública com essa finalidade. eu sei o quanto as pessoas não têm a noção da importância dessa atividade, o quanto ela, na realidade, melhora o nosso ambiente, mas também faz a gente economizar, porque quando às vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou economizar no projeto, você gasta muito no final e faz muita coisa errada, como o próprio Alex colocou aqui. Então, Erika, eu quero te agradecer, agradecer a você, a todos vocês aí, a oportunidade de ter no meu histórico no Legislativo mais essa importante, esse importante PL que é de reconhecer vocês, reconhecer essa importante atividade e eu espero que essa audiência pública seja apenas a primeira etapa para a gente, para fortalecer, para poder fortalecer esse reconhecimento da sociedade em cima dessa tão importante atividade. Peço desculpa, eu tive um motivo de força maior, não pude estar aí hoje com muito pesar, mas vai ser a primeira, não vai faltar oportunidade, não. Quero agradecer e agradecer, presidente Ulisses, a sua boa vontade, o seu interesse de, junto comigo, lutar para a importante causa. Obrigado, meu amigo, deputado Naraldino, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, vamos dar sequência aqui à nossa audiência pública, indago o nobre deputado Mauro Tramonte, se tem interesse de se manifestar. nobre presidente Ulisses, olha, eu só quero parabenizar o trabalho que você está sempre aí, sempre muito preocupado com a sua comissão, com tudo que ela representa. Estou aqui acompanhando e deixo que os participantes possam fazer suas explanações. Obrigado, abraço, Ulisses. Obrigado, obrigado Mauro pela presença mais uma vez, dando sequência aos nossos convidados, convido a senhora Laura Correa Santos Pereira a fazer uso da palavra. à vontade, aqui ou lá. Boa tarde, tudo bem, gente? Bom, o meu depoimento é de que o meu histórico com design foi fundamental, porque, inicialmente, vou fazer 13 anos de formada, me formei na antiga FUMA, Universidade do Estado de Minas Gerais, e, posteriormente, fiz arquitetura. mas sempre assim, desde o início da minha carreira, o design foi o que norteou o meu trabalho. Eu ainda tinha, assim, essa sensação de que eu precisava da arquitetura para complementar, mas, depois que eu finalizei o curso, eu senti que, realmente, a minha área é design, justamente por tudo que foi abordado aqui, porque a complexidade, o nível de detalhamento, a especificidade é muito maior. Pode parecer estranho falar isso agora, mas, quando você constrói, quando você desenvolve um projeto de uma casa, você não consegue executar aquela casa só com um projeto arquitetônico. Parece que é completo, quando se fala, vou contratar um projeto arquitetônico, vou construir, mas você fica completamente, fica incompleto. O trabalho do design de interiores, a iluminação, por exemplo, detalhamento de iluminação, de fachada, iluminação interna, não foram dados na minha faculdade de arquitetura, e, como design de interiores, eu tenho esse conhecimento, esse embasamento, hoje eu tenho uma grande demanda em projetos corporativos, então, tudo isso foi com o curso de design de ambientes, que eu fiz na UENG, mas é o mesmo curso, design de interiores, design de ambientes, algumas faculdades denominam assim. E, assim, eu queria justamente só reforçar o que já foi dito, porque realmente faz todo sentido, a gente precisa fortalecer, já passou da hora, Estados Unidos e Europa já são profissões muito consolidadas, inclusive, muito mais do que no Brasil, a gente tem muito essa sensação de que ainda se precisa de engenheiro para tudo, de arquiteto para tudo, justamente por a gente não ter esse fortalecimento da profissão. mas lá, tanto que a gente vê em programas de televisão, a gente vê o design muito mais consolidado e ele é a prioridade para o cliente, então, a primeira coisa que ele vai contratar é um designer, até para desenvolver um projeto arquitetônico, o designer que vai distinguir, que vai desenvolver com ele o layout, porque você não pode fazer um ambiente quadrado e tal e não pensar o que vai ter ali dentro, se é uma sala, tem mesa, cadeira, móveis, iluminação, revestimentos, acabamentos, então, assim, até para você desenvolver um projeto arquitetônico, fazer um projeto estrutural, você precisa do layout, o certo seria a gente começar pelo micro e depois a gente ampliar, o lógico, mas, infelizmente, a gente fica depois tapando o buraco, escondendo o pilar, fazendo o que a gente pode depois que a estrutura já foi feita, se fosse uma coisa feita em paralelo desde o início, a gente não teria tantos problemas hoje em dia, tantas reformas, adaptações, retrabalhos, gastos desnecessários, então, assim, o que eu queria reforçar é isso mesmo, o tanto que é óbvio e importante e nítido para nós, como profissionais, que a gente precisa mesmo fortalecer a profissão, que eu acho que nós estamos realmente atrasados com relação aos outros países e que bom que a gente está conseguindo agora dessa forma. Obrigada. Eu que agradeço. Queria, obrigado, Laura, passar a palavra para a senhora Débora do Espírito Santo Lima, design de ambientes pela Universidade Estadual de Minas Gerais e diretora do Conselho da Mulher Empreendedora. Com a palavra, Débora. Bom dia a todas e a todos. Alguns agradecimentos. Muito obrigada a esta Casa, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por abrir as portas para nós, designer de ambientes e de interiores, e, em especial, deputado Naldino Júnior. Muito obrigada à Presidente Regional da ABD, Érica Medeiros, pelo convite. Sua fala honrou a todos os nossos profissionais. Muito obrigada. Agradeço aos colegas de profissão aqui presentes e também no online. Agradeço a Asseminas, casa onde estive na gestão de 2015 a 2020 no serviço voluntário, como diretora do Conselho da Mulher Empreendedora. Aprendizados infinitos. E, finalmente, agradeço a Deus pelos 22 anos de profissão como designer de ambientes, 22 anos de empreendedorismo e colaboração com fornecedores, parceiros e, recentemente, como mentora de iniciantes no mercado. Sobre a profissão, é preciso contextualizar. É importante dizer, ainda que de forma resumida, sobre a atuação do designer de ambientes. Afinal, o que faz o designer de ambientes de interiores. Foi muito importante a fala de cada um dos colegas aqui, colocando o nosso cotidiano junto ao nosso escritório e também junto aos nossos clientes. O designer de ambientes interiores organiza e planeja espaços, especificando diversos elementos, como iluminação, móveis, móveis planejados, revestimento, dentre outros. estabelecendo relações estéticas e funcionais do que se pretende produzir. Mas o que significa isso na prática? Quando uma família nos contrata para planejar o quarto dos filhos, vários são os relatos das mães após o projeto executado. Meu filho agora consegue dormir melhor, está mais tranquilo. Ainda mais hoje, nesse mundo de múltiplas telas, dormir é saúde. Meu filho agora está mais concentrado para estudar, está mais alegre. Quando uma família nos contrata para planejarmos o apartamento dos pais já idosos, escutamos vários depoimentos dos filhos. Obrigada, meu pai e minha mãe não tiveram mais nenhuma queda. Obrigada, o projeto com ambientes adaptados, barras de segurança nos banhos, circulação adequada para cadeira de rodas, foi fundamental para aprovação do plano de saúde ao solicitarmos os cuidados paliativos. É, os planos de saúde agora fazem entrevista para saber se os ambientes estão adequados. Ao projetarmos ambientes de uma empresa, de um microempreendedor até uma grande empresa, escutamos as seguintes falas, do empreendedor e empresário, como a produtividade aumentou, as pessoas estão mais realizadas, têm uma maior relação de pertencimento com os espaços e dos colaboradores. Gostamos muito dos novos ambientes, nos sentimos mais valorizados. Em resumo, essa é a missão do designer de ambientes e de interiores, promover o bem-estar e a saúde das pessoas, trazer funcionalidade e ergonomia aos ambientes corporativos e residenciais, organizar empresas e casas, levar soluções para as famílias, proporcionar encontros de qualidade entre pessoas na intimidade dos seus lares, nos espaços públicos e nos espaços de trabalho. E agora, para finalizar, também sou grato ao design por fazer parte da economia criativa que movimenta valores expressivos que gera oportunidades reais para o empreendedorismo feminino. A maioria de nós, designers, pode trabalhar home office. Inúmeras colegas trabalham em casa, o que facilita para o feminino conciliar o lado profissional com as múltiplas tarefas. Maternidade, cuidados com a casa, demandas com a família, dentre outros. Empreendedorismo feminino transforma o mercado de trabalho, aumenta a renda familiar, abre portas, promove a sociedade. Parafraseando uma propaganda famosa, design é pop, design é tech, empreendedorismo feminino é tudo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço mais uma vez à senhora Laura, a todos os participantes, à senhora Débora, pela sua participação e convido para fazer uso da palavra o senhor Marcos Vinícius Ramo Coelho, administrador da Viatris. Eu passo rapidamente a presidência aqui ao deputado Mauro Tramonte. O Mauro segue aqui, dois minutinhos, estou de volta aqui, enquanto a palavra estiver com o senhor Marcos Vinícius. Ok, obrigado, deputado Mauro. Posso seguir? Ok. A senhora estão aí para os trabalhos da comissão. Convido o Marcos Vinícius Ramo Coelho, administrador da Viatris, para poder fazer uso da palavra. Pois não? Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados. Eu queria aqui começar fazendo um agradecimento à Érica e à BD pelo convite. Eu vou ser a primeira pessoa a falar aqui hoje que não tem o conhecimento técnico da profissão. Eu vim aqui tentar contribuir um pouco na condição de marido de uma designer. E tentar trazer para vocês como eu percebo o trabalho da minha esposa todos os dias. Como tudo acontece. E eu fiquei pensando nesses últimos dias desde o seu convite, Érica. E fiquei imaginando que ele tem uma conexão entre sensibilidade e pragmatismo. E eu vou tentar me explicar de uma forma bastante pragmática. Vendo paralelamente a minha esposa e os designers trabalhando, eu acho que o primeiro pilar do trabalho deles está na questão da interpretação. Eu vejo a Pathy, minha esposa, e os designers fazendo milhões de entrevistas. Assim como os médicos fazem anamneses. Para entender realmente o que passa naquela casa, o que passa naquele ambiente, quais são aquelas pessoas, o que elas vivem, no sentido de tentar interpretar realmente o que é o dia a dia daquilo, não apenas a casa em si, a construção, como a Laura falou. O segundo pilar está no sentido de respeitar o momento que cada pessoa lhe vive. A gente, dentro de uma casa, tem criança, a gente tem idoso, cada um tem um momento de vida e não é só um momento de idade. Eu vejo que ela se preocupa muito com o momento emocional que essas pessoas estão vivendo. eu lembro de uma vez como exemplo prático, ela discutindo com uma funcionária dela sobre a questão da cor que tinha que ser um quarto. E aí, no final, talvez a funcionária perguntou por quê, porque nesse quarto vai viver um autista. E, por último, acho que o último pilar é o mais desafiante e talvez o mais pragmático deles, que é unir isso tudo. e aí, como foi falado aqui já pela Érica, a Laura comentou também um pouco da questão da ergonomia, da praticidade, da funcionalidade, do belo também, para, como é que você trouxe, para realizar o sonho daquelas pessoas. Resumidamente, são os três grandes pilares que eu percebo do trabalho do designer no meu dia a dia. Antes de eu terminar, eu quero comentar uma história que acho que todos nessas salas e o pessoal que está virtual passou. A pandemia deu uma lição. A pandemia ressignificou o que é a nossa casa, eu acho que para todo mundo. E um dia eu estava em casa, eu escutei fortuitamente um áudio no telefone da minha esposa dizendo assim, Pathy, adoro voltar para casa. Obrigado. Obrigado. Aí, querido Marcos, passo novamente aí a presidência ao deputado Ulisses. Obrigado, deputado Mauro, mais uma vez, da mesma forma, agradecer o senhor Marcos pela participação. Próximo? Ok. Convido a senhora Kátia Maiello Von Rondon, design de anteriores. Ah, não está não? É. Não está não? É que ela acabou de falar que confirmou. Então, vamos passar para a seguinte, então. Ok. senhora Maria Célia Sartori, design de anteriores e profissional liberal. com a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, o senhor presidente da Assembleia e principalmente o deputado Noraldino Júnior, que abraçou a nossa causa. eu me formei em 74, ainda eram decoradores, não tinha reconhecimento nenhum, mas sou apaixonada pelo que eu faço. E assim como esse depoimento anterior falando sobre autismo, já tive casos de iluminação para pessoas que têm problemas de retina. Tive depoimentos de escritórios onde a produtividade aumentou muito, onde as pessoas não têm vontade de voltar para casa depois que ficam nos ambientes que nós criamos. hoje eu tenho a satisfação de estar na diretoria da ABD e assim como todos os outros diretores, nós somos voluntários nessa atuação, porque trabalhamos pelo reconhecimento e valorização da nossa profissão. É um prazer estar ali. Hoje em dia eu sou responsável pelas relações internacionais. Então, relembrando o que todos nossos colegas já disseram aqui, eu gostaria de dar uma lidinha aqui no que eu anotei do que Érica falou para relembrar a vocês da nossa atuação. Quando falamos de Brasil, falamos de aproximadamente 72 milhões de domicílios particulares. Um mercado que movimenta produtos, serviços na área de construção civil. Toda vez que existe alguém projetando e executando design de interiores, existem pessoas produzindo em fábricas, distribuindo, vendendo, consumindo, pessoas que realizam seus desejos de viver num ambiente melhor também, que são os consumidores. A ABD organiza e promove mais de 120 eventos por ano com atividades regionais e nacionais, entre eles o único congresso internacional da América Latina e um mini congresso para estudantes que já tive inclusive em Belo Horizonte promovendo. Os seus coordenadores acadêmicos atuam em mais de 200 instituições de ensino do país, colaborando com a formação de técnicos, tecnólogos, bachareis, além dos cursos de pós-graduação que são muito procurados por profissionais de outras áreas, advogados, biólogos, engenheiros, até uma física vem me dizer que estava fazendo isso. E a ABD mantém comunicação constante com os profissionais da área informando diariamente sobre o que acontece no país e também no exterior, sendo membro do Conselho Ibero-Americano de Desenhadores de Interiores e da International Federation of Interior Architects and Designers. Através dessas associações ela também divulga para outros países os projetos dos profissionais brasileiros abrindo portas para sua atuação no exterior. As datas comemorativas são a oportunidade perfeita para informar a população sobre a importância da profissão ou do fato que está sendo lembrado. No caso do Desenhadores de Interiores informamos que a profissão tem relação direta com o bem-estar daqueles que utilizam os ambientes que projetamos influenciando a vida das pessoas todos os dias. No Brasil o Dia do Designer de Interiores é comemorado no dia 30 de outubro e em muitos outros países o Dia Internacional do Designer de Interiores é comemorado em 28 de maio. Durante este ano de 2022 o tema internacional para todas essas celebrações será o orgulho do passado um incentivo para o futuro. Queremos muito contar com Minas Gerais nas comemorações do dia 30 de outubro. Muito obrigado senhora Maria Célia e dou sequência para que a gente possa ouvir a convidada Lisiane da Silva Ferreira Design de Interiores que participa também de forma remota. Com a palavra Lisiane Ferreira. Bom dia a todos bom dia aos deputados excelentíssimos senhores dessa casa eu gostaria de me apresentar eu sou designer de interiores na verdade eu me informei na Universidade Federal de Uberlândia como decoradora e é interessante como a gente ouvindo do mesmo assunto várias facetas eu vi aí o depoimento do Marcos e na verdade eu gostaria de pedir licença para contar uma história pequena e rápida mas antes eu acho interessante a gente pensar qual profissão é mais importante há um tempo atrás eu estive em Goiânia antes da pandemia que a família da minha mãe é de lá e chegando lá a minha tia comentou que estava tendo uma amostra de decoração na cidade e que ela estava me aguardando para que a gente pudesse ir juntas aí fomos eu, ela minha mãe visitar e no caminho eu perguntei para ela onde está sendo essa amostra aí ela comentou o que estava acontecendo dentro de um orfanato e eu achei interessante mas o orfanato ainda funciona não funciona eu não sei como que é mas aí chegando lá a gente sempre quando entra nessas mostras a gente vê aquela foto do antes e estamos ali vendo o depois e eu fiquei observando e entendi bem a história que era um local onde era um orfanato e existe um projeto de algumas designers de interiores que fizeram essa proposição é bom lembrar que quando a gente tem essas mostras nós temos aí patrocinadores apoiadores então isso facilita um pouco essas mostras então retornando à visita eu me emociono e lembro daquele dia em cada ambiente que eu andava eu ficava imaginando a carinha daquelas crianças que iam chegar no outro dia porque eles fecharam o orfanato juntamente com o poder público eles transferiram essas crianças para um local durante um mês e meio a reforma ia acontecer e durante uma semana estava prevista essa visitação e eu me lembro que eu passava por esses ambientes eu ficava imaginando puxa vida o que era antes e o que foi transformado aquelas crianças teriam ali uma nova forma de vida novas possibilidades e isso me emocionou muito e eu fiquei pensando puxa vida olha o que a gente é capaz de fazer e teve inclusive um acompanhamento psicológico porque afinal de contas elas viriam numa realidade e estariam entrando numa outra realidade onde elas iriam apreciar aquilo que é belo aquilo que é bom e o que é belo e bom independente de classe social é agradável a todos então isso transforma vidas aquilo ali estava transformando vidas tanto daquelas crianças quanto daqueles colaboradores eu acho que é uma questão de oportunidade mesmo voltando a minha pergunta qual profissão é mais importante eu acredito que todas precisamos de administradores precisamos de médicos precisamos de engenheiros arquitetos designers de interiores lixeiros cozinheiros enfim de todos e acredito que o que faz a diferença é a responsabilidade e o respeito como você atua no seu nicho dentro de tudo isso que os nossos colegas já citaram então a importância de se cumprir com a nossa função útil no meio em que a gente está iniciando então todos nós temos a nossa importância obrigada 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 senhora Lisiane passo a palavra na sequência para a convidada senhora Marta Maria Mendes consultora de relações internacionais e inovação da associação brasileira de design de interiores também de forma remota que nos acompanha com a palavra bom dia a todos obrigado pela oportunidade eu queria falar um pouquinho nós todos vocês viram o papel do design mas tem um papel que a BD tem exercido e é o papel de todo o design que é o design social eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho que o designer faz o design como transformador de dessas habitações sociais pode passar então o que a gente queria dizer é o seguinte que ao contrário do estereótipo o designer de interiores não é só estética e não é só voltado para as classes abastadas eu acho que existe um estereótipo que diz que mostra isso se a gente olhar com afinco o compromisso que o designer se propõe nós entendemos que o design é para todos e ele é funcional pode passar o próximo por favor o objetivo do designer é buscar soluções para a melhoria da vida das pessoas e o design social ele está comprometido com esse propósito do design de interiores e a gente acredita que só com a inserção do design e um projeto social bem estruturado é que a gente pode dar a política habitacional desse país a sensibilidade fundamental de olhar para o indivíduo nós recebemos um desafio aqui que foi construir um projeto que levasse o designer de interiores para os programas de habitação de interesse social e em parceria com a Secretaria de Habitação de Niterói nós fomos desafiados a construir uma proposta para implementação junto às habitações de interesse social que no caso são os projetos da Minha Casa Minha Vida e também um projeto que eles têm chamado Compra Assistida onde as pessoas desabrigadas que vão ser realocadas tem a consultoria de um designer também hoje não existia isso mas hoje eu tenho a consultoria do designer que vai acompanhar essa transição e ajudá-los a escolher uma melhor casa nós entendemos que o desejo desses moradores não é apenas uma casa mas uma moradia digna capaz de ser chamada de lar esses moradores saem às vezes eles são realocados para esses condomínios para essas habitações eles saem de um espaço que eles já chamavam de lar apesar de serem confusos um espaço pequeno e às vezes bastante desorganizado mas era o lar deles e eles são colocados num condomínio num apartamento que tem um padrão e eles têm que se adequar com aquele padrão então o nosso desafio era trazer esse olhar do designer para dentro da habitação social pode passar o projeto se chama da porta para dentro como eu disse em parceria com a prefeitura de Niterói então nós estamos propondo que o trabalho seja feito hoje o trabalho era feito para a locação dessas pessoas dentro dos condomínios e a gente propôs a partir daí que seja tem um olhar para dentro da casa desses moradores pode passar ele foca no espaço interno das habitações nós disponibilizamos consultorias individuais de designers a fim de auxiliar esses moradores no planejamento e na reorganização do espaço das suas residências pode passar o projeto ele envolve uma equipe multidisciplinar as assistentes sociais acompanham porque na verdade são elas que compreendem a realidade daquela população e junto com o designer elas fazem esse trabalho elas ajudam na abordagem nós temos várias secretarias envolvidas pode passar os objetivos do projeto promover o aumento da qualidade de vida melhorar a autoestima melhorar o sentimento de pertencimento do morador ao lar a gente acredita que a valorização do patrimônio ela vai ajudar no problema maior que nós temos nas habitações de interesse social que é a evasão eles não se sentem pertencentes àquele lugar então você realoca o poder público realoca o projeto realoca naquele condomínio e eles não se sentem parte daquele local eles acabam alugando o que é proibido lógico mas um dos maiores problemas da habitação social é esse das políticas de habitação social eles acabam alocando para outras pessoas saindo daquele espaço então o objetivo do projeto é esse a metodologia eu vou explicar de uma forma muito simples aqui ela está simplificada porque ela é bastante complexa ela envolve toda uma equipe multidisciplinar mas o princípio é a sensibilização dos moradores sobre designs interiores o morador ele não tem a noção do que o design de interiores pode fazer por ele na questão de ergonomia de da iluminação ele não tem noção então o que a gente faz primeiro é mostrar para aquele morador o que é o design de interiores qual o papel o que significa isso de uma forma muito prática muito lúdica para que eles entendam que a melhoria da qualidade de vida deles passa por esse olhar para dentro de casa então é descobrir que a iluminação é o que prejudica seu filho na hora de estudar que aquele móvel aquela móvel aquela falta de espaço entre os móveis é o que causa as quedas é o que causa os problemas para aquela senhora que mora ali então a gente coloca todo esse a gente esse panorama do que o designer faz de uma forma bastante importante para que eles possam identificar os problemas e trazer esses problemas para os consultores porque na verdade um pré-requisito para implantar uma política pública é que o projeto ela tem que dar autonomia para os beneficiários e tem que ser um projeto replicável por isso a criação de uma metodologia o desenvolvimento dessa metodologia o segundo passo é a adesão e o compromisso dos moradores porque a execução é deles é eles que vão olhar eles vão receber um projeto mas é importante que eles se comprometam com a mudança né aí depois nós temos consultorias individuais são designers que fazem uma consultoria para cada morador identificando todas as necessidades construindo com eles esse projeto e depois eles passam a orientação para a execução dos projetos nós também trabalhamos com oficinas porque por ser multidisciplinar a gente percebe que existe uma dificuldade de organização então as assistentes sociais propõem oficinas de organização ensiná-los a organizar espaço muitas dessas famílias são acumuladoras então tem a questão de você trabalhar esse desapego do porque você não tem muito então o que você tem você guarda sabe eu acho que isso faz parte também um pouco você guarda tudo porque você pode precisar um dia então a gente começa a trabalhar com as oficinas de organização o desapego e outras questões que são comuns nessas populações pode falar esse projeto é tudo ele é trabalhado com uma rede então a ABD entra com apoio técnico a Secretaria de Habitação as demais secretarias da Prefeitura de Niterói nós temos a Secretaria do Idoso que às vezes é necessário um trabalho tem uma população idosa naquele condomínio então é importante a Secretaria da Mulher quando a gente identifica que existe alguma dificuldade que a gente precisa trazer as palestras sobre com a Secretaria da Mulher e também as universidades os estudantes de design de design que executam o projeto eles são voluntários dentro desse projeto nós temos a coordenação de uma designer de interiores contratada pela Prefeitura aliás é a primeira designer de interiores que está dentro de uma Prefeitura se você olhar o Brasil inteiro os profissionais da área de habitação são sempre os engenheiros e arquitetos e não existia um design e a Prefeitura de Neterói abriu essa possibilidade e realmente o que nós esperamos é que se construam projetos futuramente eu vi o que a Laura falou aqui que é importantíssimo que construam-se projetos de condomínios que levem em consideração a participação do design de interiores também porque nós acreditamos que é o arquiteto o engenheiro o design trabalhando juntos o design tem um olhar muito mais voltado para o interior ele conhece as pessoas ele tem uma oitiva muito maior junto ao morador ele sabe o que é necessário nós até um dos projetos a gente percebeu está levantando essas informações a gente percebe por exemplo que naquele espaço naquele condomínio se o projeto tivesse sido pensado se aquela janela estivesse 10 centímetros para cá nós teríamos condições de colocar as três filhos daquela família sabe é uma questão de olhar de dentro para fora do micro depois o macro sabe olhar a pessoa quem vai morar lá como são essas famílias então esse é um projeto que está sendo estruturado foi estruturado em rede ele já tem um piloto foi apresentado para agora nós apresentamos para a ONU habitar e ela achou um projeto interessantíssimo ela fez uma pesquisa e nos deu informação que não existe nenhum projeto de design de interiores voltado para as habitações sociais temos a interesse de algumas prefeituras de outros estados que querem implantar esse projeto nos seus estados a Caixa Econômica Federal existe um projeto a Caixa Econômica Federal ela patrocina nos projetos de técnicos sociais nesses condomínios nós já apresentamos para a Caixa Econômica porque a ideia é que todo projeto que vai trabalhar aquela população ela tenha um assistente social mas tem um designer também para que realmente essa toda essa questão de das pessoas ficarem naquele local ela passa pelo design de interiores porque é na moradia é na sensação de pertencimento é na modificação da vida familiar que a a pessoa vai continuar e ficar naquele naquele empreendimento naquele imóvel que foi alocado para ele pode passar aqui olha um pouquinho dos testemunhos dos beneficiários do projeto a qualidade de vida melhoria das relações familiares aqui nós temos a Adriana ela é uma diarista ela mora nesse condomínio marido e quatro filhos o designer entendeu a necessidade dela e fizeram um trabalho de mudaram o quarto simplesmente mudaram o quarto dela com os dos filhos trocaram fizeram um projeto e hoje ela tem a intimidade restaurada ela tem a proximidade os três filhos estão num quarto só e ela e o marido hoje tem um quarto só para eles ela já fez as alterações na casa dela ela está esperando ela tem um projeto na mão ela falou eu não posso fazer hoje algumas coisas um projeto simplificado um projeto voltado não é simplificado não um projeto bem elaborado mas voltado para a necessidade dela para o que ela pode fazer o que ela ela e o marido precisam então ela está aguardando ela falou já comecei ela fez um canto alemão aqui como vocês podem ver ela está sentadinha numa mesa ela mesma fez esse canto alemão ela falou ainda vou construir um melhor mas eu adorei a ideia está usando outra pode passar autoestima e empoderamento dos moradores para a execução de mudanças amplas o que a gente fala é aumento da autoestima e o empoderamento para que eles possam fazer a mudança aqui a gente tem a Kathleen é uma estudante que mora com a avó nesse condomínio a Kathleen não tinha lugar para estudar ela estudava em cima da cama e o projeto ela tinha um armário pode passar próximo vocês vão ver o projeto dela esse daqui é o antes da Kathleen o armáriozinho a caminha onde ela estudava aqui o projeto da design de interiores arrancaram as portas do armário pintaram o armário criou-se o armário e ela agora tem um canto de estudo a Kathleen se sente muito mais confortável se sente mais empoderada ela fala eu posso eu tenho um lugar só meu para estudar isso é muito importante e a avó da Kathleen pode passar o próximo aumento da autoestima da qualidade de vida e as casas mais seguras a dona Lênia ela tem labirintite e nós fizemos a parte de de colocação de materiais que dêem acessibilidade segurança para ela e a dona Lênia falou o seguinte é a primeira vez que eu tomo banho sem ter medo ela tem uma felicidade enorme no depoimento que ela infelizmente não deu para passar o depoimento dela para vocês mas vocês podem ver pelo sorriso dela que hoje ela pode tomar banho na casa dela sem medo nenhum ela não tem medo mais de cair ela sabe que ela tem segurança isso muda a vida das pessoas mas o próximo é isso na verdade o que a gente acredita é que o design social ele está aqui para transformar os espaços em lugares de viver e para todos obrigada obrigada a Marta Mendes pela sua colaboração conosco aqui na belíssima apresentação passa a palavra para a última inscrita da nossa audiência a senhora Maria Laura de Almeida Camargos arquiteta e design de interiores com a palavra Maria Laura bom dia a todos deixa eu ficar aqui bom dia a todos bom dia senhores deputados depois dessas explanações tão sensacionais eu tenho a honra e a alegria de fazer o fechamento dessas apresentações que muito nos fizeram refletir sobre o impacto e a extensão do profissional design de interiores para a qualidade de vida da nossa sociedade eu serei breve bem então assim diante da importância das explanações feitas trago um recorte da minha prática profissional enquanto design de interiores e das pesquisas que venho desenvolvendo na área ao reforçar a importância do trabalho design de interiores para o público de terceira idade para os idosos uma população que cresce a passos largos a partir das projeções demográficas com sensível diminuição das taxas de mortalidade e natalidade a longevidade desafia o desenvolvimento de habitações mais amigáveis e inclusivas a questão do idoso bate a porta de todos nós e o design de interiores pode muito ajudar nesse processo a Marta já fez algumas colocações que eu acho que nos ajudam a pensar sobre isso é preciso reconfigurar o ambiente do idoso e torná-lo mais acessível seguro e humano seja nos espaços residenciais e aí a gente inclui as habitações de interesse social é um grande sonho que a gente possa desenvolver esse projeto aqui em Minas seja nos espaços de trabalho nas instituições de longa permanência nas áreas de convívio público enfim é importante cada vez mais compreender que a preservação da autonomia da independência e da qualidade de vida é influenciadas pelo ambiente que a pessoa vive e envelhece o design de interiores a partir de suas competências está plenamente capacitado a solucionar essas questões as alternativas projetuais são inúmeras e várias já foram apontadas aqui de uma forma ampla essas intervenções vão desde adequações físicas à produção de ambientes mais humanos dotados de afetos positivos como um rápido exemplo a Marta mostrou eu fico super emocionada porque realmente é uma área que eu tenho grande interesse de aprofundar a pesquisa e o campo de atuação a gente pode melhorar em demasia a vida de um idoso fazer uma disposição de dimensionamento adequado das circulações do imobiliário ao especificar revestimentos como superfícies não reflexivas de padronagem mais uniforme que não vão menorar as confusões que podem vir de vir com a idade a instalação de corrimãos e dispositivos de apoio nas áreas vulneráveis instalação de alarmes nos quartos e banheiros são intervenções que não são complexas e são plenamente factíveis especificação de cores que tragam ambiências saudáveis e alegres para o idoso projeto de iluminação conforto térmico e acústico adequados que na medida que as pessoas envelhecem a questão da audição a questão da visão essas incapacidades elas se tornam mais constantes enfim são várias as intervenções ressalta-se ainda que os idosos são frequentemente visitados por acidentes domésticos e quedas também já apontadas aqui nessas apresentações que causam internações inúmeras incapacidades e que oneram os cofres públicos ambientes bem projetados pelo design de interiores podem minimizar esses acidentes e essas quedas implicando inclusive então em grande economia também os ambientes humanizados podem mitigar estados depressivos muito comuns nessa idade e as comorbidades evitando internações igualmente dispendiosas assim o design de interiores pode associar termos como acessibilidade e as referências normativas brasileiras integradas a um design universal e inclusivo que valorize a dimensão humana o estudo das questões técnicas de acessibilidade do equilíbrio dos elementos de composição dos espaços volumes cores texturas enfim uma infinidade num leque enorme que a gente trabalha conforto ambiental e da produção de ambientes imersos em uma atmosfera afetiva e acolhedora reflete a diversidade temática de um projeto design de interiores portanto ao design de interiores cabe equilibrar esses elementos de composição de maneira a atribuir o maior bem-estar e qualidade possível aos idosos e de uma forma extensa a toda a população o design de interiores é um profissional capacitado para compreender em profundidade as questões tangentes à relação do idoso com o ambiente da pessoa com o ambiente e traduzir suas demandas seus desejos em projetos assertivos para toda uma população finalizando o caráter interdisciplinar design de interiores abraça vários campos de saber e aglutina variadas áreas de conhecimento em sua formação como vários que foram citados ergonomia design universal psicologia ambiental conforto ambiental neurociência conhecimento aprofundado de desenho técnico conhecimento de softwares avançados tecnologias assistivas conhecimento aprofundado de materiais e revestimentos e as respectivas normas técnicas que a gente tem que dominar enfim harmonia cromática gente é muita coisa enfim e toda a rede toda a cadeia que a gente abraça e organiza para a execução dos nossos projetos enfim apresentando um papel relevante na sociedade contribuindo para melhoria principalmente da qualidade de vida das pessoas nos vários campos de atuação em nome da BD e de toda a nossa classe de artes interiores eu quero agradecer mais uma vez aos senhores deputados presentes ao senhor deputado Muraldino Júnior a disponibilidade de nos apoiar nessa causa viva o dia dos artes interiores 30 de outubro muito obrigado Maria Laura Almeida e vamos dando sequência a presidência agradece a todos os convidados e convidadas pelas informações prestadas e dá início formalmente aqui aos debates mas como não consta nenhuma inscrição a gente dá sequência a audiência então a presidência indaga os convidados convidadas se ainda deseja fazer uso da palavra para alguma consideração final gostaria de acrescentar eu gostaria de acrescentar um agradecimento ao senhor deputado Elisses Gomes por presidir essa audiência e por compartilhar conosco a sua vivência como profissional de design de interiores eu acredito que isso foi de muita importância para todo esse processo e eu tenho certeza do seu empenho deputado Muraldino Júnior também para a nossa instituição do dia do design de interiores que vai ser um grande marco para nós profissionais do estado de Minas Gerais Muito obrigado senhora Érica pode ter certeza que não só pela experiência pessoal que tive tenho tido porque foi sem dúvida nenhuma marcante e depois que você tem um trabalho como esse você não fica sem mais falo de sinceramente a princípio você tem um pouco de dúvida precisa não precisa quando você vê foi a mesma experiência com o arquiteto a gente achava que tinha um monte de ideia quando o arquiteto entra muda e o design de interiores não foi diferente a experiência já três vezes então eu digo claramente que quem tem experiência depois não deixa e registro aqui mais uma vez a partir dessa fala os parabéns a todos e todas aqui que participaram a oportunidade a Maria Laura ao final fiquei com uma frase ali é muita coisa e é mesmo vocês conseguiram na audiência transmitir e compartilhar a dimensão a ampla dimensão que a ação e o profissionalismo desta assim redundante mas desta profissão de design de interiores tem e nas palavras e na experiência da Marta Mendes que aqui trouxe a dimensão social que pode trazer também talvez é distante a gente ver o design de interiores muito na divulgação daquele que tem condições obviamente talvez usufrua mais desses profissionais mas o quanto estes profissionais e a profissão de design de interiores e ambientes pode transformar vidas também num ambiente digamos assim social de projetos como ela trouxe do Rio de Janeiro mas que pode amplamente ser divulgado e implementado em projetos para todo o país que com certeza vai mudar seja pelo conceito que ela trouxe mas sobretudo pelas experiências que aqui ela compartilhou então parabéns a vocês todos que eu não tenho dúvida que cumpriu o objetivo desta audiência para que a gente possa dar andamento no projeto de lei aliás vocês foram além daquilo que a lei determina olha vamos trazer uma audiência aqui vocês conseguiram trazer amplamente essa percepção e essa capacidade que sem dúvida nenhuma a profissão de design de interiores pode oferecer então parabéns a todos e a todas e muito obrigado pela disposição quero compartilhar que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba de desdobramentos selecionando-se selecionando a comissão o dia e a hora do evento então quem tiver interesse em ter acesso posteriormente desta forma no site da Assembleia poderá consultar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e convidadas do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom dia a todas e a todos muito obrigado e a todos